Amores, hoje nós vamos fazer uma rosca de Páscoa, é fácil, deliciosa, vocês vão ver como é que é gostosa essa rosca O que nós vamos precisar? 20 gramas de fermento seco, que é esse daqui, aquele fermento de envelope Ou você vai usar 60 gramas do fermento fresco, esse daqui é o fermento seco Nós vamos colocar 250 ml de leite morno, é muito fácil, 4 colheres de açúcar 3 colheres de margarina derretida 2 ovos E vamos dar uma misturada Aqui eu tenho meia colher de sopa de sal, eu estou usando sal rosa Vamos colocar farinha até dar o ponto de amassar Então eu coloco um pouco de farinha Vamos mexer, nesse momento Eu coloco sal Nesse momento, tá? E vamos mexendo Agora nós vamos ver Vamos sovar essa massa A gente coloca ela aqui na pedra E vamos sovar Ela Meus amores, eu amassei muito bem Olha como que ficou Agora eu vou levar para descansar É, uns 30 minutos Essa massa Vou colocar aqui na mesma bacia Foi um quilo de farinha, viu gente? Ó, eu vou colocar aqui Pra nossa massinha descansar Eu vou colocar um guardanapo aqui E vou deixar ela descansar 30 minutos Então daqui a pouquinho eu volto Meus amores, deixei a massa descansar Durante 30 minutos Agora eu vou abrir essa massa Com o rolo Que nós vamos colocar chocolate Aqui no meio, tá? Então vamos abrir Ó, eu abri toda a massa Agora eu vou pegar o chocolate Agora eu vou pegar o chocolate Pra colocar aqui Enrolei Enrolei tudo, gente Agora eu vou cortar isso daqui Eu vou pegar o chocolate Eu vou sempre medir Quatro dedos Olha Quatro dedos Aí eu vou colocando aqui, ó Na assadeira Quatro dedos Ó Nesse jeito E vou colocando assim, ó Tá vendo? Nesse jeito Então eu vou fazer em todos Daqui a pouquinho eu volto com vocês Meus amores Eu cortei tudo Agora eu vou pôr Para dar uma crescida Depois eu vou levar ao forno, tá? Meus amores Deixei aqui a nossa rosca De páscoa crescer Agora é o seguinte Eu vou levar em forno Para aquecida A 200 graus Por 35 minutos Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Meus amores A nossa rosca já assou Olha que linda Aqui eu tenho Uma colher de sopa De açúcar Com um pouquinho de água Enquanto a rosca Estiver quente Nós vamos passar Por cima, tá? Olha só Aí você passa por cima Desse jeito Ficou linda, né? Agora, meus amores Eu vou esperar esfriar Porque tá muito quente Depois eu vou mostrar Para vocês Como é que ficou Por dentro Daqui a pouquinho Eu volto então Com vocês Com essa belezura Meus amores Olha como ficou A nossa rosca de páscoa Agora eu vou cortar Aqui um pedaço Para vocês verem Como que ela fica Gente do céu Deixa eu pegar aqui Um pedaço Gente Opa Chegou até a cair aqui Gente Gente Olha só Olha só Olha só Como que ela fica Como que fica linda Olha Fica tudo Com esses Pedacinho de chocolate Né? Porque ela fica Enroladinha Olha como ela fica Mesclada Fica uma delícia Gente Ficou um pedaço Aqui Caiu um pedaço Da outra Gente do céu Eu vou provar Para vocês Deixa eu colocar Aqui em cima Deixa eu voltar Ela aqui Olha só Gente Olha que delícia Opa Caiu aqui Deixa eu provar Aqui Hum Meu Deus Que delícia Hum Vocês precisam Fazer Olha Dá uma olhada Quanto chocolate Olha Faz para a sua família Que eles vão Adorar Não dá mais uma mordida Hum Super macio Hum Façam aí E uma feliz Páscoa A todos Porque essa rosca Aqui gente Tá demais De gostosa Tá demais Gente Muito boa Então Até Mais Se Deus quiser E ele quer Tchau 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 Tchau